Jogar essa porca nisso... Eu vou consertar, pera aí, como é que eu conserto? Vê... Aqui ó, consertar Não... Aqui, aqui... Ó, voltou o carro lá... Não, voltou não... Ela voltou sim... E deu... Ah não! Que que tu fez, meu caro? Que que tu fez? Eu bati o carro, Figueiredo Pois é... Já sabe... Já sabe... É, eu vou salvar, velho... Eu vou salvar porque eu quero ver o que ele fez... Uma escaria... Fá sacanagem... Fá sacanagem... Fíro com a galinha na mão... Fá sacanagem, chama cara de firinga... E aqui tem uns... Um quadro cheio de gordão, ele é o Gustavo O único que ia se ligar era o B, mas o B saiu do grupo É... Ah, sempre fez um corpo no cavalo Me ia se ligar Chiso! Caiu! Tu me atropelou com o cavalo, meu Eu não Ah, rapaz, não dava mudar a câmera Só... Eita Opa, ficou aqui, ó Ataria Coitado, velho Opa, fio Sacanagem E agora? Tá, mulher? Ei Aqui, deu Ah... Parabéns, Escobar De novo, meu Vamos ver se tem como consertar a sorte Olha o que o Escobar fez com o pneu Olha... Olha o que o Escobar fez com os pneus Ah, não, 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 não Tu tá o ônibus da Rihanna Eu também Eu também commoner Eu quero para o Recurso lá Sacando a barra Ai no watchdog Ah, é um bunker mesmo? Muitas graças pro Libertado Boa Sacanagem Esse quadro aí tá defendido? É, os dois ao mesmo tempo Já vazei, já vazei Os dois ao mesmo tempo Já vazei, já vazei Ô guapo, cara Ah, tá Aí a gente fala, saiu uma bíba louca, bá Sacanagem Aham, aham O pânico fazia o meio Bíba louca Ah não, já sa, mano Que sacanagem Bíba louca É Entrando o galinheiro e quebrar todos os ovos Caraca, a galinha me matou Matou A galinha me matou Bó Vai, vai, explodir Você tava pensado no postre, é por isso Tá ali Ta tranqui Ah, tá filho Desculpa Bom, pelo menos não explodiu. Tá gordo aqui? Não, cara. Hum, esse não me engana. Esse aqui não me engana. Esse aqui não me engana. Quem aqui não te engana? Ali ó, aqui ó. Ah, esse aqui? Não me engana. Não me engana. Ah, já que ele não te engana? Vamos ver se ele vai te enganar aqui então. Vamo ver. Aceita o convite aí, Escobar. Olha o Tiringa. Tiringa. Aceita o convite aí, vamos ver. Uaaaah, e agora? Já sabe. Tá arrependido isso aí. E agora que eu escudo? Vamo ver então. Olha isso, Gabi. Eu sabia que tinha. Eu sabia que tinha. Eu sabia que tinha isso aí. Cara, eu pedi 3 garrafas de Jynon e 6. Vamo ver. Uuuh, uuh, 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 uuh. Tô tomando um bom, cara. Quem eu sou? Quem eu sou? Eu não sei. Peraí, 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 peraí. Quem eu sou? Para, para. Tem um cara de jato aqui. Boa! Vai tomar chute na cara. Peraí, eu tô apanhando. Mentira. Boa. Nossa! Como é que faz isso? Boa. Ah, não acredito. Tá, vou rir. Não, tu ganhou? Ah, ganhei. Ganhou o primeiro round, agora tu vai tomar ele. Toma. Boa, agora ganhou o tomalho. Tomou o especial da galinha. Tu tem especial para usar? Aham. Aham. Tem que fazer? Vai tomar ele da galinha, ó. Boa, perdi de novo. Boa. Olha o bico. Bico de pato, sacanagem aí. Boa, perdi de novo. Parece que o Escobar é a melhor galinha aqui. Boa. Segura, tonto. Paguei o troféu. Ah, é? Aham. Ah, não, não. O que é que vai? Aham. 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 Agora. Sai daqui papai! Sai daqui meu! O cara tá ro... Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso?